ricardo do céu cadê meu dinheiro da trading connect é simples bate lá nos escritórios que te prometeram que eram os fixos e que estavam cheios de eventos vai lá no aquino de são paulo vai lá no de guarujá vai lá no de brasília é muito simples quando você faz um investimento é no itaú no bradesco na nubank qualquer um desses bancos e acontece algo de errado com seu dinheiro bate lá na porta deles para saber o que aconteceu eles vão esclarecer agora vai nisso aí é simples não é para isso que serve uma uma sede de um de uma empresa para você ir lá e tirar satisfações para saber o que aconteceu da onde você colocou o seu dinheiro né falar que vocês fizeram com o meu dinheiro tô tentando sacar eu sacava normalmente não tá conseguindo sacar mais que que aconteceu para quem me conhece o meu nome é ricardo brandão e eu tô aqui para começar mais um vídeo no vídeo de hoje é muito parecido com o vídeo que eu fiz ontem à noite para falar um pouco sobre mais uma pirâmide que caiu o que eu fiz ontem foi a gol work né que ela caiu ela o site continua funcionando eu já expliquei isso algumas vezes que ele continua funcionando para arrecadar mais dinheiro mas ele não paga mais ninguém e aconteceu também com a tether gold aconteceu também com a data aí e assim é uma por uma né uma pirâmide ela se sustenta com o investimento das pessoas elas vão entrando vão colocando dinheiro e as pirâmides quando caiu uma é igualzinho vai cair uma vai cair outra vai cair outra porque teoricamente parece que todas fazem parte do mesmo grupo então é coincidência ou não quando caiu uma famosa que deu muito que falar vai levando todas as outras porque porque é tem gente que participa vamos vamos dar um exemplo aqui de quatro plataformas né é as quatro mais faladas do momento se aquela que você está acostumado a sacar dinheiro caiu o que que você vai fazer correr para sacar dinheiro nas outras três então a segunda caiu também só sobrou mais duas para você caiu você vai para outro e assim por diante e é isso que todo mundo faz quando começa a cair uma vai caindo as outras e quem tem dinheiro nelas vai tentando sacar para não ficar no prejuízo óbvio que muita gente acaba já trabalhando só com o lucro né quem já está acostumado a trabalhar com pirâmide financeira já já sabe que colocou um dinheiro lá tenta chegar pelo menos até aquilo que você investiu depois trabalhar só com o lucro para que o lucro se de repente a plataforma cai do nada você teoricamente não fica no prejuízo então é assim que funciona essa daqui ó eu eu acredito né pode ser que esteja errado não tem problema nenhum eu acho que a trade connect é a última esperança dos famosos piramideiros por aí então o que aconteceu com ela sobrecarregou tetra gold caiu data e caiu gol caiu sobrou ela e ela não vai aguentar ou seja ela já não está aguentando muita gente agora tá vendo no meu comentário enfim gente a trade connect eu acho que foi uma das plataformas que eu mais fui enteado aqui no meu canal e eu confesso pra vocês eu cheguei um momento a cogitar a possibilidade de tirar o meu vídeo aqui do dela falando dela porque eu falei não é possível todo santo dia eu recebia comentário seja aqui no youtube ou lá no instagram de pessoas falando que eu estava errado que a trade connect era uma empresa que veio para ficar que veio para mudar a vida das pessoas tirar é as pessoas da da miséria tirar as pessoas do do trabalho informal né e ter uma renda mesmo bacana sair mesmo já das dívidas e melhorar de vida realmente cara plataforma e se você eu estou acostumado a receber esse tipo de comentário quando eu venho e falo de uma pirâmide mas a trade connect eu acho que foi a que eu mais recebi que eu falei não é possível que eu esteja tão errado falando de uma pirâmide financeira aí eu pensei bem pensei bem eu falei eu vou resistir e eu vou esperar até que começaram a cair as pirâmides mais famosas então eu falei peraí a trade connect ela tá no meio dessa turma toda e ela não vai existir ela vai cair também não deu outra ontem à noite quando eu fiz o vídeo falando da go work né as pessoas concordaram comigo porque muita gente também já estava participando e quem entende sabe que chega um certo ponto ela não se sustenta e ela cai e aí logo em seguida começaram a ouvir algumas pessoas ricardo você tem notícias da trade connect ricardo eu estou tentando tirar dinheiro da trade connect e ela não demora tanto quanto está demorando agora porque a go work você fazia um pedido de saque e caia em poucos minutos quando passou de horas as pessoas já ficaram alerta e é por isso que eu esperei né para fazer um vídeo acho que foi quase oito ou dez horas depois que eu tinha pedido né o saque para ver se realmente ela ia pagar ou não sei se estava já caindo e aí foi onde eu decidi fazer o vídeo a trade connect é a mesma coisa essa a trade não chegava pagar em poucos minutos ela pagava em algumas horas mas não esperava não não fazia o pagamento de um dia para o outro sempre caía no mesmo dia e as pessoas começaram a me procurar para falar sobre isso falar gente é ricardo eu tô tô pedindo saco aqui ea plataforma não pagou mais será que ela caiu é eu já participo de outras que já caíram e eu só tô com essa e entra naquela questão que eu falei pra vocês caiu uma leva a outra leva a outra que leva a outra é é uma regra simples gente pra você que tá chegando agora e tá entrando nesse ramo agora de pirâmide financeira é esses vídeos serve para isso para te alertar que talvez você esteja chegando no momento errado né então muita gente ganha dinheiro na trade connect muita gente ganha dinheiro na na go work na data aí na na tether gold muita gente realmente né encher o bolso de dinheiro com essas plataformas mas tem gente que como não está acostumado vai querer entrar agora e vai querer colocar dinheiro agora porque vai ter como exemplo aquelas pessoas que já se deram bem então esse é o maior perigo porque vai ter gente que vai entrar na plataforma vai falar poxa o meu vizinho meu amigo meu primo meu irmão eu sei lá quem for gastou lá cinco mil reais nessa plataforma e ele já sacou os dez mil reais poxa eu tô com mil reais aqui eu vou colocar na plataforma agora pelo menos para conseguir o dobro e esse é o é o maior perigo né esse momento é é de extrema importância que você entenda que já não é mais momento de colocar dinheiro a plataforma não está sustentando porque está todo mundo tirando o que conseguiu ganhar então ela vai se ela tem dinheiro lá mas ela não consegue pagar todo mundo então é o momento que ela simplesmente some e some com todos os dinheiro tem todos os valores na verdade das pessoas que colocaram e você que vai estar chegando agora vai ver que a plataforma tá bonita o site está funcionando tá tudo certo só não está pagando mais é isso que funciona com essas pirâmides financeiras e é por isso que eu insisto em trazer vídeos aqui mesmo né passando por vários problemas sendo pressionado por várias pessoas que eu nem conheço nem faço questão de conhecer inclusive estou esperando um tal de felipe que falou que no processar me chamou até no whatsapp passou contato para outra pessoa e eu estou esperando até agora ele me processar inclusive ele foi bloqueou no whatsapp eu estou esperando até agora ele me processar e nada que eu sei eu conheço essa turma que não vale nada ele simplesmente vê que eu toco na ferida toco no bolso deles então eles vêm me atacar para de alguma forma fazer o cd né a essa pressão e de repente sair não prejudicar o negócio deles o que não vai acontecer eu vou continuar falando aqui a verdade em relação a todas essas plataformas seja trade seja a cor que ou qualquer outra eu vou compartilhar com vocês aqui informações reais e vou deixar você ciente de que se você quiser entrar que você saiba onde você está entrando e se é o momento para você entrar e ganhar alguma coisa tá certo então é isso gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui se eu tiver mais informações e atualizações dessa pirâmide financeira e se ela voltou se ela não voltou eu vou faço questão de compartilhar com vocês mais detalhes sobre ela tá certo se é novo por aqui já se inscreve ativa o sininho compartilha com outras pessoas e não esquece de deixar o like que me ajuda demais um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui o o o o o